Pessoal, outra dica rápida aqui, esse daqui é o short plotter que eu montei, com tudo open source, de baixo custo. Essa tela aqui é uma tela 12 volts, foi tudo também em Mercado Livre que eu comprei. Tá usando o open plotter e eu tô usando o Raspberry Pi como o core dessa solução. Aqui dentro, junto com o Raspberry Pi, eu tenho esse módulo aqui, que é o módulo de giroscópio, que ele me dá a direção magnética e o ângulo que o barco tá. Aqui dá pra ver melhor, ó. Essa aqui é a direção magnética e aqui é o ângulo que o barco tá, tanto pros lados quanto pra frente e pra trás. Isso aqui tudo você pode resetar e falar, agora o barco tá no nível e ele seta isso e depois ele fala em relação àquela setagem. Aqui eu tenho um GPS, o GPS tá aqui, tem esse fiozinho que dá pra colocar em qualquer lugar. E eu tenho também o AIS. Então eu coloquei esse AIS, é um receptor de AIS, então eu vou conseguir enxergar aqui todos os barcos e ele dá alarme em caso de possível colisão. Você vê os dados dos barcos, você vê tudo que um AIS normal você consegue fazer. E esse módulo de CAN que eu tenho aqui também, que conecta com a rede NMEA 2000. Então aqui é um exemplo, essa aqui é a segunda chart plotter, essa aqui é a chart plotter do FK lá do lado de fora do barco. Então eu comunico tudo que tá aqui e vai pra lá. Então aqui eu tenho profundidade, tenho outros indicadores aqui que também vão pro outro. Inclusive eu vou conectar esse sistema com todos os marcadores e relógios, profundímetro, wind, tudo do barco. Eu vou conseguir coplar tudo. Depois eu faço um vídeo quando eu instalar pra mostrar ele funcionando. E aí E aí E aí